Uma mulher de 45 anos ficou ferida após bater o carro que ela dirigia numa árvore, na Vila Esperança, em Oswaldo Cruz. Ela dirigiu um vectra pela rua Armando Salles, sentido bairro ao centro, quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle e bateu contra uma árvore. A condutora foi socorrida pelos bombeiros, outros dois passageiros, um homem e uma criança, foram socorridos com ferimentos leves até a Santa Casa de Oswaldo Cruz. Eles foram socorridos e passam bem. Seja bem-vindo à TMK Aralto Center. Oficina Multimarcas. Mecânica. Troca de óleo. Pneus. Alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Aralto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona 1355, Oswaldo Cruz.